muito bem meus queridos amigos aqui estamos para mais um vídeo hoje com essa moeda linda da moeda aqui né representando esse local aqui né Quora Dólar 2016 Harper's Ferry West Virginia então nós vamos vendo aqui algumas fotos do local onde está né o desenho da moeda né eles fizeram o desenho ficou bonito né aqui vai lá para o Instagram e aqui a nossa moeda de hoje como todos sabem ela é de cobre revestida com níquel aqui né United States of America In God We Trust Liberty e Quora Dólar esse aqui com a letra D aqui letra S é Proof tá vendo é Proof e aqui é uma de prata de prata completinha de prata né certo com esse lindo desenho aqui é o encarte onde vem a as moedas de folheada de prata esse aqui é não é feito para comércio esse aqui é feito para colecionador ela já vem assim embaladinha né folheada de prata prata e Proof e aqui o vídeo da nossa moedinha de hoje para você dar uma olhadinha na minha moedinha né essa é a letra P tá vendo a letra P vem ali 2016 meu amigo Marcelo mandou a série todinha uma moedinha dessa aqui é uma moedinha do ano 2016 tudo mais alguma tá vendo aí coisinha linda não tem nenhum risquinho lisinho isso aqui eu tô esperando sair a certificador aqui no Brasil quero mandar certificar um monte de moeda dessas aí que ele mandou para mim quem sabe achou uma boa aí né uma daquelas que vale dois mil dólares para cima aí já tô feliz da vida então aí está tá eu vou passar para frente para não demorar muito vídeo aqui são as cinco moedinhas né tá tudo marcado assim ó é porque eu tenho eu passo um giz aqui e aí passei um não ficou para não apareceu legal passei o vermelho então aqui está eu tô fazendo um vídeo dessa aqui um vídeo dessa aqui hoje eu já fiz dessa aqui falta fazer dessas três aqui ainda estão todas ali esperando bem só para matar a curiosidade né esse local aqui ele foi palco de uma uma guerra né uma revolução John Brown ele mais seu ele seus filhos e mais 21 é companheiros de revolução resolveram atacar esse local aqui isso aqui é uma série do era dos bombeiros mas estava sendo usado como um paiol né E aí eles vieram para tomar tomar os explosivos que estavam aqui dentro para entregar para os escravos né ele era um abolicionista para que eles se defendessem a pessoa do sul se defender e só que deu errado ele foi pego ele seus filhos muitos de seus homens morreram depois depois ele foi julgado e foi executado e só que o sonho dele dois anos depois né se realizou o pessoal alcançou a libertação então a ideia dele foi além dele ele morreu mas a o que ele começou não morreu aqui está hoje virou um museu tá virou um museu do John Brown ele pegou esse nome por causa do que aconteceu né vamos para os valores então então aqui ó aqui está a quantidade cunhada de cada moeda tá vendo tá vendo e os valores os valores a gente olha aqui no catálogo é 50 centavos a moeda tá vendo aqui ó a p e a d p e d 50 centavos a a a soberba a soberba entre a soberba flor de cunho tá tá esse valor aí 75 centavos de dólar né claro isso lá né lá lá ela já tá valendo isso aqui porque ela na verdade é 25 centavos então tá valendo duas vezes três vezes e aqui quatro vezes tá valendo um dólar aqui é aquelas noadinha que eu mostrei ali que vem naquele estojozinho tá vendo que ela sai mais caro um pouco por causa que elas são vendidas para colecionadores é para colecionadores certo tem algumas que sai bem cara essa aqui não sai muito cara depois nós temos a então a moeda s proof proof que é proof tá vendo a proof ela aqui tá três dólares e depois nós temos a de prata por oito dólares só que é eu tenho aqui valores aqui na verdade essas moedas elas ficam nesses valores aqui aqui para nós aqui no brasil tá para nós aqui no comércio numismático não é valor de catálogo é valor numismático é aquilo que tá rodando aqui no brasil as mbc elas estão entre 6 a 10 reais soberba 10 a 15 reais flor de cunho 15 a 22 reais é bastante diferença né porque primeiro que o dólar tá valendo cinco cinco e pouco por um né então ele ultrapassa o dobro do valor quando vem para cá para o brasil pela dificuldade também por causa do frete essa coisa toda né ainda mais você vai conseguir flor de cunho esse tipo de coisa moeda moeda comunzinha base de dólar agora mesmo e pronto né então e depois da prof a prof é essa aqui ela tá a base de 30 a 35 reais você vai achar no comércio aqui por ver que nem tem valor aqui porque a prof ela já vem embaladinha cuidada né até toda lisinha sem tem defeito nenhum depois nós temos a essa prata prata então ali lá tá oito dólares mas na verdade ela custa aqui para nós a base de 70 a 80 reais uma moeda dessa novinha brux de prata ó gente vale até mais mas aqui eu tô botando que o valorzinho na mesma quantidade que proporcionais as outras né então 70 a 80 reais é o que ela vai custar aqui a gente vê moeda velha moeda antiga valendo uma fortuna essas aqui se você mandar certificar com certeza vai sair muito cara né mas acontece o seguinte eu tenho algumas coisas aqui que eu estou guardando para é não sei se ano que vem tá surgindo uns conversa aí que vai sair certificador aqui no brasil alguma filial então já tem gente mandando tem gente que já tá se responsabilizando eu não sei quem é ainda mas eu sei que tem eu já vi tudo mas eu não conheço então né e tô sem contato até gostaria que aparecesse o contato para mim quem sabe a gente conversa um pouco aí né indica algumas pessoas para fazer certificação de moedas mas sai caro eu conversei com uma pessoa que andando enviando umas moedas para lá e só tomou prejuízo bom então o bom é aqui no brasil que daí sai mais barato mais tranquilo não tem aquela aquela documentação toda para mandar para fora do brasil que é é muito complicado sabe eles querem saber para onde que vai quando que volta e monte de coisa porque sair moeda do brasil para lá fora é como considerado evasão de divisas então é é um crime certo então para você mandar uma amada para lá é uma documentação danada então é muito trabalho o negócio é esperar vamos esperar então tá bom quem gostou do vídeo curte compartilha dá um like aí e bola para frente que tem mais vídeo vindo por aí um abraço